O Jurandir mora bem ao lado do abatedouro. Há um ano e meio convive com o barulho do frigorífico. Ele gravou esse vídeo do quintal da casa dele. Os moradores do Jardim Santo Antônio fizeram um abaixo-assinado contra a poluição sonora que as câmaras frias e os caminhões causam no bairro. Esses vídeos foram gravados por volta de 4 horas da manhã. Esse é o galpão do abatedouro. Bem atrás é onde ficam as câmaras frias. Agora, nesse momento, a gente não consegue ouvir o barulho porque, segundo os moradores, não tem hora certa. Começa 1 da manhã, 2 da manhã, 4 horas da manhã. No meio da tarde não tem horário certo. Os moradores, às vezes, acordam com um barulho que é muito alto, né Jurandir? É, realmente, esse barulho aqui é muito alto e atrapalha muito a gente, atrapalha o sossego público, entendeu? E não tem hora para descarregar o caminhão. O Jurandir recorreu ao Ministério Público que solicitou um laudo acústico do local. O resultado apontou que o ruído está bem acima do permitido por lei. O abatedouro foi autuado, mas o barulho continua. O barulho é 24 horas, principalmente à noite, que está tirando o sossego da gente. Às vezes o menino levanta à noite e fala, que barulho é esse? E vai direto para o quarto da gente, entendeu? Então, está muito complicado mesmo. O quarto dos filhos pequenos do Jurandir ficam a um metro e meio da parede do frigorífico. Os idosos, que também moram na casa, estão com problemas de saúde agravados por causa do barulho. Tem o meu sogro aqui, tem minha sogra aqui, que tem acima de 76 anos, entendeu? Tem problema de saúde, eles fizeram os exames, constataram que o barulho está prejudicando a saúde deles. E já foi avisado para eles, eles não estão nem aí. Só estão preocupando é de ganhar dinheiro, né? A família que mora há 45 anos na mesma casa não vive mais em paz. Deixou com o sossego, da paz. Tirou o sossego dos outros.